E continuam fazendo o seu papel, que é apoiar sempre. Para eles não importa se o time do coração é favorito ou azarão. O negócio é fazer festa, cantar muito e vaiar o adversário sempre que preciso. O grito de vai Corinthians, domina o ambiente no moderno estádio lotado pela fiel torcida. Bola, bola no gramado. Pedro Henrique. Gabriel. Luan. Procurou alguém ali na frente. Matheus Vital. Gol. Foi um golaço, sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. O que estava o goleiro, o que estava atrás, o que estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Aplausos. Aplausos. Começaram muito bem hoje. Abriu pela esquerda. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Belo drible, enganou a marcação. Evandro. Vem o passe. Gabriel vai mandar a bola direto para o ataque. Partiram da defesa para o ataque. Camacho. Pedrinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Matheus Vital cruzando. Tenta a gente lá dentro da área e o cara cruza desse jeito. Luiz Felipe tenta o lançamento. Metida de bola por cima. Bola do goleiro. Gil. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Bola enfiada entre a marcação. Sanchez. Marinho. Sanchez. Fez a inversão do jogo. Felipe Jonathan. Só mais cinco minutos para o intervalo. Olha o drible. Olha lá. Ela está indo para o meio da área. Foi muito bem a defesa agora. O cruzamento foi na medida e poderia levar perigo. A defesa tira o perigo dali. Sanchez no cruzamento. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Deixou o marcador da saudade. Agora ele procura o espaço. Depois cruza. Vai marcar. Evandro. Está protegendo bem a bola. Na subida ao ataque. Final do primeiro tempo. Vamos para o jogo. O jogo certamente vai ficar bem mais aberto. O que é bom para o espetáculo. E claro para você que está em casa assistindo. Se de play. Mandou a bola para o ataque. A metida de bola. Está em boa posição. Luan. Grande defesa de Everson. Defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Bateu o lateral de graça para o adversário. Pedrinho. Abra. Vai tentar a batida. Vem a batida. Gol! Eles querem acabar com o jogo logo. Capazão. Boa. Ele podia fazer, ele fez. É pra quem sabe, é pra quem tá. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bom, meu caro Milton, você sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu sou mureteiro mesmo, eu sou o muro, Bet, mas dessa vez eu vou ficar mesmo em cima do muro. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer depois do gol. Marinho! E lá vem o cruzamento. O assistente levantou a bandeira, hein? O goleirão mandou lá pra frente. Meteu um bico nela, lá pra frente. Metida de bola ali pro companheiro. Chegou por baixo pra tentar roubar a bola. Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. A metida de bola pra frente. Raniel! Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. O cara tava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Com boa mexida, mais por uma questão física do que provavelmente técnica ou tática. Olha só o bicicleta, aquele gol. Pra fora! Que coisa! Beleza! Aplausos Raniel Evandro A metida de bola O Eva passou por trás da defesa e recebeu a bola O Eva Passou pelo marcador Cruzamento por baixo O árbitro termina a partida Esse é o resultado que o técnico queria Três pontinhos para dar moral Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Vecchi Jogaram melhor, mereceram o resultado Entraram com o pé direito, pé esquerdo Cabeça, nariz empinado, sei lá Aplausos 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 Aplausos